Oi meus amores! Hoje trago para vocês descontos, ofertas, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários, uma pesquisa de preços pré-Black Friday das Casas Bahia. E se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo. Eu sempre compartilho várias lojas para comparação de preços e vocês escolherem a sua preferidinha. Meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre todos muito bem vindos! Eu encontrei por aqui panela elétrica Filco multifuncional para até 10 xícaras R$ 276,90 ou em 9 de R$ 30,77. Cozinha modulada 5 peças Karen Malbec Avelã Beige Médio R$ 1495,61 ou em 10 de R$ 149,56. Jogo de panelas 10 peças Tramontina Paris, R$ 394,90 ou em 10 de R$ 39,49. E não esqueça, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Churrasqueira elétrica Arno e olha isso, com controle de temperatura R$ 359,90 por R$ 289,99 ou em 9 de R$ 32,22. Smart TV LED 43 polegadas com HDLG, tem inteligência artificial, HDR, quad-core, Bluetooth e HDMI R$ 2.158,00 por R$ 1.799,00 ou em 12 de R$ 149,92. Economia de R$ 359,00. Panela de pressão Tramontina Vancouver Spot, em alumínio, revestimento antiaderente Starflow Max, azul, 4,5 litros, R$ 259,90 por R$ 242,40 ou em 8 de R$ 30,30. Aparelho de jantar e chá Oxford, de 20 peças Serena Turquesa, vem pratos fundos, pratos rasos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá, R$ 289,90 ou em 9 de R$ 32,21. Secador de cabelos Type Black On, motor AC profissional, 2.000 watts, R$ 274,88 por R$ 188,91 ou em 3 de R$ 62,97. Economia de R$ 85,97. Fritadeira sem óleo Air Frye Filco, 3,200 litros, R$ 469,90 por R$ 359,91 ou em 6 de R$ 59,98. Smartphone LG K51S Titânio, 64 GB e olha só, 3 GB de RAM, tela de 6.55 HD, inteligência artificial, câmera quádrupla, processador Octa-Core 2.3, R$ 1.499 por R$ 1.221,11 ou em 10 de R$ 122,11. Economia de R$ 277,89. Cockstop H5 Bocas Tripla Chama Itatiaia Bivolt, R$ 579,00 ou em 5 de R$ 115,80. E olha isso meus amores! Cafeteira Elétrica Filco, Platinum e olha só, para até 38 cafés, R$ 224,99 ou em 4 de R$ 56,00. Sofá 3 lugares e olha só, R$ 2.403,98 por R$ 1.369,99 ou em 10 de R$ 137,00. Economia de R$ 1.000,33,99. Panela de pressão em alumínio polida, 4 litros e meio, com visor R$ 119,90 ou em 4 de R$ 29,98. Uma das sugestões deixadas nos comentários. Meu, muito obrigada pela participação! Mixer Oster, com haste de aço inox, R$ 144,90 por R$ 139,41 ou em 3 de R$ 46,00 e R$ 47,00. Não esqueça, inscreva-se no canal e deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Beliche, com grade de proteção, R$ 705,93 ou em 10 de R$ 70,59. Frigideira Rochê do Francesa Viva antiaderente, 22 centímetros, R$ 44,90 por R$ 33,85 à vista. Economia de R$ 11,05. Camabox de casal Portobel, mais colchão de casal Portobel, R$ 999,00 por R$ 949,05 ou em 12 de R$ 79,09. Smartphone Samsung Galaxy A51, 128 GB de armazenamento, tela infinita de 6,5, câmera traseira quádrupla, leitor de digital na tela, Android e processador Octa-Core, R$ 2.199,00 por R$ 1.899,00 ou em 10 de R$ 189,90. Economia de R$ 300,00. Kit forno elétrico de 10 litros, mais panela elétrica de arroz, Oster, R$ 359,90 ou em 6 de R$ 59,98. Batedeira Planetária Filco Turbo, com 11 velocidades, R$ 412,03 por R$ 269,10 ou em 5 de R$ 53,82. Economia de R$ 142,93. Conjunto de mesa para sala de jantar com 6 cadeiras, R$ 1.324,00 ou em 10 de R$ 132,40. Passadeira Vapor Cadence, R$ 94,90 ou em 3 de R$ 31,63. E olha isso, a facilidade de passar suas roupas até no cabide. Guarda-roupa Flex com espelho 4 gavetas, R$ 1.210,90 ou em 10 de R$ 121,9. Refrigerador Electrolux Top Freezer, com dispenser de água, R$ 382,00, R$ 2.899,00 por R$ 2.699,00 ou em 12 de R$ 224,92. Economia de R$ 200,00. Poltrona Decorativa Dallas Suede, almofada, estampada, azul royal, R$ 345,00 ou em 5 de R$ 69,00. Fogão Consu 4 Bocas com acendimento automático, R$ 1.259,00 por R$ 1.099,00 ou em 10 de R$ 109,90. Economia de R$ 160,00. Panela elétrica de pressão filco digital, R$ 6,00, R$ 404,91 ou em 6 de R$ 67,48. Sofá de canto gralho azul, com puf, R$ 1.234,05 ou em 10 de R$ 123,40. Painel para TV até 50 polegadas, R$ 339,00 ou em 5 de R$ 67,80. Aspirador de água e pó VAP, R$ 1.400,00, R$ 374,88 por R$ 242,01 ou em 4 de R$ 60,50. Economia de R$ 132,87. Jogo de panelas antiaderente Tramontina, Alabama, 5 peças, R$ 328,90 ou em 10 de R$ 32,89. E aqui no canal tem outros vídeos só de panelas. Cozinha completa de canto reto Madeza Emily, com armário e balcão, 13 portas e uma gaveta, R$ 1.239,90 ou em 10 de R$ 123,99. Rack para TV até 65 polegadas, com pés, R$ 229,90 por R$ 209,90 ou em 3 de R$ 69,97. Economia de R$ 20,00. Pipoqueira, R$ 159,90 por R$ 112,41 ou em 3 de R$ 37,47. Lave e seca Samsung, 11 quilos, R$ 4.798,00 por R$ 3.799,46 ou em 12 de R$ 316,62. Economia de R$ 998,54. Aparelho de jantar, chá e sobremesa, 20 peças, com pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá, R$ 229,90 por R$ 193,90 ou em 6 de R$ 32,32. Comoda 10 gavetas, R$ 329,00 ou em 5 de R$ 65,80. Kit furadeira de impacto filco, com madril e maleta, 11 peças, R$ 199,90 por R$ 169,90 ou em 4 de R$ 42,48. Cama box solteiro, mais colchão para cama de solteiro, R$ 949,05 ou em 10 de R$ 94,90. Fricadeira filco airfryer retro, R$ 1.500,00, R$ 449,90 por R$ 377,91 ou em 6 de R$ 62,98. Cozinha completa, compacta, xangai e multimóveis, branco com fumê, cinza claro, R$ 725,90 ou em 10 de R$ 72,59. Fogão cinco bocas daco, com mesa de vidro, display digital, R$ 2.999 ou em 12 de R$ 249,92. E não esqueça, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo. Smart TV, LED de 50 polegadas, UHD, 4K, Samsung, controle remoto único, visual livre de cabos, Bluetooth, HDR Premium, HDMI, USB, R$ 2.490,00 ou em 12 de R$ 207,50. Conjunto sala de jantar, mesa e quatro cadeiras, R$ 1.119,90 ou em 10 de R$ 111,99. E é isso meus amores que pude mostrar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, todos os dias compartilhe o pesquisa de preços, achados, novidades, sua sugestão que é deixada aqui nos comentários. E deixa seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.